Canto de mim Ao alcance da mão E aí Como explico uma tal sensação Tanto de mim me afastando do cais Tantas palavras vitrines de nós Despentei Na poesia inquietante Do alto dessa construção Só de ouvir Quase frio sem respiração Sou quem seu cano ouviu Feito um caro amigo eu sou Um entre tantos que abriu Seu diário folheou Intimidades na luz Universo no clarão Versos diversos que a vida traz numa canção Tanto de mim eu dedico a você Sempre sei quem te viu e te vê Se eu cresci E acompanho os novos acordes do seu violão Quem seguiu Sabe Chico Foi meu coração Sou quem seu cano ouviu Feito um caro amigo eu sou Um entre tantos que abriu Seu diário folheou Seu diário folheou Intimidades na luz Universo no clarão Versos diversos que a vida traz numa canção Ex-Penétais ым Ex-Pen屯 Enquanto Cobre Subtitulado Conse Noche Subtitulado Experimente Reimpe